Salve galera, bora que bora, o resumo aí desse final de semana, teve muita coisa, teve coisa boa, teve coisa que tem que melhorar, mas papum aí pra você do Apocão, pra você já saber tudo aí sem AD dessa vez, hein, bora! Galera, começar então falando da Blast, onde a gente teve aí, finalizou, né, o win streak da FaZe, aí a FaZe foi derrotada finalmente, né, a FaZe se mantém em primeiro lugar nos rankings, né, pelo menos no ranking do HLTV e no ranking da SL, porém, a Vitality volta e mostra que mesmo, né, perdendo o Magis, que é um time muito forte, a entrada do Messi aí, né, que a galera até brincou que o Messi, né, brincavam com ele que ele não tinha nenhum título no HLTV dele, né, e a galera da Vitality acho que já bem acostumada, dessa vez agora o Messi coloca o seu primeiro título, é o título da Blast Fall Finals, então a Vitality venceu a FaZe por 2x0 na final, lembrando que esse campeonato, o campeão ganhava a vaga direto para a Blast World Finals, que ainda esse ano, o maior campeonato da Blast sempre é a World Finals, como a Vitality ganhou e a Vitality já estava classificada, essa vaga ficou com a Cloud9, tá galera? Os times que disputavam essa última vaga eram Cloud9, Cole, FaZe e Astralis, chegando na single elimination bracket, nos playoffs ficou entre Cloud9 e Cole, a Cole precisava ser campeã para conquistar essa vaga, a Cole não conseguiu ser campeã, apesar de mais uma vez estar num top 4, né, a Cole na atualização do HLTV está em quinto do mundo, né, nesse momento a Complexity é o quinto melhor time do mundo segundo HLTV, parabéns então para a Vitality, parabéns para a Cloud9, né, que ganhou aí a sua vaga na World Finals e também para a FaZe e para a Cole que fizeram um ótimo campeonato, né? Notícia boa, notícia boa para a galera aí, a Imperial voltou e voltou muito forte sem perder, né, a Imperial acabou não perdendo o mapa aí no campeonato, a Imperial vence, né, com a nova line e vou te falar, vence e convence, né, é um campeonato regional, mas nesse momento o que todos esses times buscam aqui é se destacar na América do Sul, inclusive para chegar no Major você tem que se destacar na América do Sul primeiro e depois na junção ali da América do Sul, América do Norte, parabéns então para a Imperial, a Imperial teve No Way e Descent entre os melhores jogadores de stats da competição, todo mundo jogando muito bem, né, o No Way aí acho que conseguindo, né, seu destaque em questão de número, né, foi o melhor, então muito importante aí, é, para muita gente que duvida, né, que ainda tem um pouquinho, muito importante esse passo e muito importante esse passo da Imperial, 2x0 na casa e, né, ganhou os dois jogos do grupo, depois meteu 2x0 na casa e na semifinal e 3x0 na final MD5 no fluxo, fluxo que, né, volta a figurar aí nas finais, deve voltar ao ranking da comunidade, por ter chegado na final, ganhou da bestia, se classificou ganhando da Sharks também, né, é, é um bom mérito aí para a galera do fluxo, mas ainda está ficando um pouquinho para trás aí a galera do fluxo, é, principalmente contra a Imperial, é, pontos negativos aí do campeonato para mim, né, Sharks, Red, Kane e 19z, né, acho que são três times aí que brigam e tem que estar mais acima aí, finalizando esse CBCS Invitational, é, o fluxo vai agora jogar na Europa, Red, Kane vai jogar na Europa, é, vamos ver como é que vai ser esse final de ano, mas agora acho que estamos aí nessa, né, quem vai estar mais confiante para o RMR e um passo bem importante para a Imperial, que jogou muito bem, viu, bem legal, a gente até teve que fazer alguns reviews aí e colocar aqui na, no YouTube para vocês, para finalizar o resumo, né, a gente falou sobre a classificação do MIBR no sábado de manhã, mas infelizmente o MIBR ficou com a classificação só, né, passou em primeiro do grupo ali, vou dizer, o grupo da morte ali, que tinha Virtus Pro e Gamer Legion, além da 3D Max, né, que é um time também difícil, né, é, o MIBR passou em primeiro, então ótimo resultado do MIBR, mas acabou ficando, né, Eternal Fire, 2x1 para Eternal Fire, o MIBR perdeu dois jogos no OT, né, é, o que realmente, né, traz que foi um jogo muito equilibrado com certeza, mas, é, óbvio, né, o que eu falei antes desse campeonato, que, é, as semifinais, pra mim, né, pelo menos, sei que tem gente que discorda, mas pra mim, é, seria um resultado bom para o MIBR antes do campeonato, sabendo que jogaria contra uma Gamer Legion, uma MD1, depois poderia pegar uma VP, é, então acho que é um resultado bom, mas fica por aí, né, não fica no muito bom e nem no excepcional, apesar do MIBR ter tido chance contra Eternal Fire, foram cinco match points no último mapa, é, fica o questionamento, né, a gente vai falar mais aí nos donos da bala, mas fica o questionamento de aonde esse, qual é o teto que esse MIBR vai conseguir chegar, né, quando ele vai superar esse teto, porque, mais uma vez, ele não supera, né, apesar de ter uma vitória muito marcante contra a VP, fica ali no quase e fica um pouco o questionamento da própria, né, da própria fala ali do clube, de, pô, estamos evoluindo e é isso, é, mas será que é só isso, né, será que essa semifinal tem que ficar como algo bom ou já temos também que ficar como algo, pô, velho, a gente já quer começar a passar dessas fases, né, então fica aí o questionamento pro MIBR, claro, é, que é muito legal, foi muito legal acompanhar o MIBR, esse jogo contra Eternal Fire, o jogo contra a Virtus.pro, muito emocionante, né, foi até difícil quando acabou o jogo fazer uma análise de tanta emoção que foi esse jogo, mas, é, fica aí a notícia, né, de que o MIBR acabou ficando terceiro e quarto, mesmo a posição da Virtus.pro e a Monty acabou conquistando, né, Invicta aí, perdeu o mapa, mas Invicta não perdeu nenhum jogo aí, a Monty acaba sendo campeão da SL Jocoping, muito bom pra Monty aí subir nos rankings aí também, né, Monty que tá top 10 do mundo, né, na verdade top 7. É, valeu aí galera, estamos juntos então, obrigado, bora que bora, resumo papum do apocão desse final de semana e se prepara que amanhã tem já Elisa, vídeo sobre Elisa Invitational que tem fúria contra a Cole, hein?